Olá pessoal, hoje a gente vai jogar o jogo que congela, vamos lá? Hoje eu tô aqui com minha mãe Oi gente Hoje eu tô aqui com minha mãe e a gente já vai começar a bater nos outros Mas antes de tudo, como é que fala? Deixa o like Se inscreva no canal E acione o sininho Para notificações, não é isso? E também não perder as inversões Então vamos começar aqui Eita, já congelou vários outros E congelou no meu time Outro Só falta eu, hein? Você não consegue congelar ele não? Não Essa Ó O pirata bravo aqui, ó Ah, ufa Ah, ganharam-se Eu sou no time e no outro, entendeu? Ah Aí eles congelam eu Ah, tá Quem é ele? Depois você vai ver que vai acontecer, viu gente? Depois vai ver, viu? Vai se ver Eu vou mudar de roupa Eu vou mudar de roupa porque tá ali, ó Ali os outros Ah, é? Dá pra mudar? Dá pra mudar Ah, que bonitinho É verdade Cada uma as roupas que vem E o nosso cabelo, ó Solto Quem é o menino Quem é o menino é você Entendi Ó, roubou Ó, roubou Quer ver que ela vai gerar? Tadam Olha, tem uns pula-pula aqui, ó Aí é inimigo, filho Aí começou Ah, tá Começou Ó, os outros já foi, já Ó, eu vou ficar Eu vou ficar Eu não vou seguir Eu vou pegar aquela roupa ali, ó Você não vai tomar banho de piscina, amor Você tá aí pra tomar banho de piscina Mas não é Vai ficar com ele Vai lá, cumprir as missões Ó lá Cumpra lá, ó Vai lá ajudar seu parceiro, filha Ali, ó Ai Cai na água Meu Deus Aqui Ó lá Congelaram seus dois amigos Enquanto você fica procurando roubo Você tem que ajudar seu time, ó Aí, ó Aí, filha Ali Aqui Ali Tá ficando Ah, Júli Ah, já congelou Ai Aí, Júli Ah, vai ficar difícil Você que vai fazer compra Em vez de você ajudar seus amigos Ah, ganharam-se Não acredito De novo É, então você tem que ajudar Tem que ajudar Só que eu não consigo congelar nenhum Segundo que não é no meu time Entendeu? Ah, meu Deus Eu tenho que ficar escondidinha na caixa Você lembra que eu joguei, mamãe? Eu tava escondidinha da... Da... Dos outros Aí eles não me acharam Mas ficou acharam Na minha caixa Oxe Ficou 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 a roupa Na... Na piscina Começar Começar? Não vai começar, não Aí, filha Aperta nesse negócio Vai, segue seus amigos Pra ajudar seus amigos Olha, ele ficou mal O pirata Por que que não tá segurando na mão? Porque... Porque quando... Só depois Entendeu? Só depois Quando você pega na mão Vai começar, hein? Aí, ó Vou esconder nessa caixa aqui, ó Uhul Escondi nessa caixa aqui Tô escondidinha, hein? Oxe Ah, ninguém não vai me achar, eu acho Eu vou esconder bem direitinho Ah, vai lá, segue seu amigo lá em cima Olha lá, filha Não, vou ficar escondida nessa caixa Escondi Quase Que ele me pegou, né, mãe? Ainda bem que ele é meu time Ah, tem que congelar É porque você não segue O que é pra fazer, bebê Você fica se distraindo com outras coisas Será que eu consegui? Eu consigo Alguém vai me ajudar? Tô escondelado aqui, ó Pulando Não dá, não Tem que conseguir Se acalme, Juli Alguém vai te achovar Eita, congelado eu Uhul Descongelado eu Vai, corre Eu não consigo Bater nos outros Entendeu? Eu sou alma Por que você não consegue? Porque eu sou Eu sou Deixa parar Ele vai ficar vermelho Ai, que jovem Ai, vai ficar lavado Ai, vai conseguir congelar Quem tá bravo Aí, ó Rostinho Rostinho Tá vendo? Espera Congelou eu Só falta um no meu time E o outro Se ele conseguir congelar Se ele conseguir congelar ele A gente ganha Se ele congelar ele Ele consegue Eita Não congelou eu Não congelou eu não Não congelou eu não Puxa Ó, só tem um Ai, congelou o outro Nossa, congelou Congelou todo mundo Congelou do outro time Congelou do outro time Ai, eu pulando ali Embaixo Tem música Quando você ganha E agora? Como é que eu tiro essa roupa? Mas não tem problema, mãe Pode ficar que eu gosto Que eu gosto Eu sou branca Tá vendo minha carinha aqui, ó Aqui, ó Sou branca Tô vendo Ele tá de biquíni Ai Ai, ai Mas olha Se eu conseguir comprar outras roupas Filha, segue o seu time Para de inventar de comprar roupa Mãe, eu acho que eu vou conseguir subir nessa Nessa casa aqui, ó Tá vendo essa casa? Essa grana Hum Olha o meu pirulinho Tem que pular No pelito Aí eles não vão conseguir Ele não vai saber que eu tô no telado Quer ver, mãe? E por que que tá assim? Não, melhor assim Assim, daquela forma você não enxerga Com o junto você não enxerga Isso é melhor Olha o pelito Chega É aquela caixa Não tem nada dentro, não? Não Ah, tem moedas Hum Só você bater Aí ele você pega a moeda Ele fica voando Vamos jogar Pulando, pulando Pra ninguém não te pegar Não vai te pegar Nunca, nunca Tem um pirata ali, ó Pirata no outro time Eu acho que nunca vai me achar Nunca vai achar o pirata Não? Nunca Porque o telado é pequeno É um monte de doce, hein? Ai Cai Ah, mas pelo menos dá pra subir de novo Ó, porque o telado é pequeno Hum Entendeu? É um telado pequeno Se eu consigo subir dos telados Isso é coisa joia Ninguém vai me achar Será que vai ver de cima? Nunca, né mãe? Hum Aí se ele vir aqui Eu pulo bem alto Hum Entendeu? É que eu pulo É baixo Ai, ai Você viu aquela capa do menino? Que bonita É Vai lá embaixo, filho O couro tá com ele lá embaixo Vai lá ajudar Não, não consigo Ah, megrigine Não bate Onde é que bate? Onde bate? É É aqui no mouse E por que você não bate? Vai lá, encosta lá Mamãe ajuda aqui, vai Eu não consigo Vai lá, desce 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 Vamos lá, vem teu cacete Aqui, Bibi Vai, encosta perto Não tá batendo Eita Oxi Congelaram você, tá vendo? Não é justo Não é justo Era Era Vai bater você, mãe Não, filho Eu tava Lá embaixo, Julie Lá embaixo? Ah, filha Você foge da briga Ah O que houve aqui? Aqui, ó O que houve aqui? Minimizou Vai, volta Fica parada Fica parada Certo Ó, tá vendo? Bate Tem que chegar perto Vai lá É o meu time Vai lá É o meu time Ó, tá Sou eu aqui Olha só Olha só Olha lá Onde você tá? Que lugar é esse, Julie? É o doce Só que ficou a luz cedo Tá vendo? Ah Ó Tudo cedo Depois você vai ver Como sobe do telé Eba A gente ganhamos Uhul A gente ganhamos, mãe Uhul A gente ganhamos Parabéns Ai, mãe Quem é esse nome aqui, ó Onde? Esse daqui, ó Ezia Ezia? É Promoção, não é? Eu peguei dinheiro aqui, ó Abriu promoção Uhul Yes Ganhou? Ganhei Ganhamos Ah, então pronto Ah Ah, agora sim, mãe Agora sim, sabe? A roupa Quando eu perdi Eu fui ali, ó Aí tirou a roupa Aqui, ó Mostra a roupa Ó, boneco de neve Será que vai me bater? Me ajuda, mãe Tá Ó Cuidado que ele vai te pegar Pega, fica lá Eu vou ficar atrás dele Ah Cai na água Vai Caiu na água Eu não consigo subir de alta Aê Volta lá, filho Abriga aqui Aqui, aí Trouxe Vai, encosta Aí Aê Vai 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 Volta 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 Volta, Bi Eu não consigo Ah, já congelou Congelou Eles estão muito rápido É, mãe Tem que correr muito rápido É, você fica moscando Ó Ó o sol ali, ó Tá normal Será que vai te colher já? Ele congelou Ah, congelou todo mundo, ó Tem só uma lá Sozinha lá Congelar todos Só falta um Tem cinco dos times Olha Ah, ganharam Pronto Tá bom isso aí Já deu pra ensinar, né? Mas já consegui A gente não conseguiu nenhuma É, pois é Então vou fazer o Mas depois a gente volta Pra jogar mais Aí a gente consegue, tá bom? Se vocês Vêem o meu canal Deixe o seu like E se inscreva no canal Dê uma forcinha Dê uma